ZY A 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Confusão em Quari, funcionários atacam câmara e casas do prefeito em exercício por atraso de salários. Mototaxistas de Manaus começam a dar entrada em documentos para nova licitação do serviço. Adolescente é encontrado morto dentro de uma delegacia. Pagamento do seguro defeso tem novas regras. Isso pode encarecer o preço do peixe. E ainda, além de muito caras, as mochilas escolares podem causar prejuízos à coluna. Veja como escolher o melhor modelo. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa tarde. A quarta-feira foi marcada por quebra-quebra em Quari. Funcionários da prefeitura estão com os salários atrasados e queimaram a casa do prefeito em exercício. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que tem outras informações. Boa tarde, Amaral. Olá, Marcela. Boa tarde para você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Pois bem, a situação em Quari não está nada boa. Um grupo formado por pelo menos 100 servidores públicos do município. Iniciou hoje um protesto violento no município de Quari, que fica a 363 quilômetros aqui da capital. O protesto começou por volta das 8 horas da manhã e se concentrou principalmente em uma das casas do prefeito cassado de Quari, Igson Monteiro, do PMDB. Nas imagens que foram feitas por pessoas que acompanhavam a manifestação, é possível ver o momento que boa parte dos manifestantes entra na casa do prefeito, acaba saqueando móveis, jogando boa parte desses móveis no meio da rua, e nem o carro do prefeito, uma picape, escapou, ficou tombado no meio da rua. De lá, os manifestantes acabaram seguindo para a Câmara Municipal, onde continuou a onda de depredação, e a casa do presidente da Câmara também foi alvo dos manifestantes. A gente observa em outras imagens o momento em que os manifestantes acabam atiando fogo em uma dessas casas no município de Quari. O clima é bastante tenso, a Polícia Militar de Quari não deu conta de conter o levante popular, portanto pediu apoio aqui da capital. 21 policiais militares foram destacados pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas para tentar, de alguma maneira, manter a ordem em Quari, ou restabelecer a ordem pública, porque o clima segue bastante tenso. São dois meses de salários atrasados, o décimo terceiro salário dos servidores também não foi pago, o prefeito cassado de Quari, Higson Monteiro, estava em Manaus, tinha uma reunião em Brasília, mas decidiu não viajar mais, deve permanecer aqui na capital até que a situação seja controlada. Volto com você, Marcela. Obrigada, esse foi o Amaral Augusto falando da situação em Quari. E um adolescente foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas em Parintins. A polícia sabia que o tráfico usava o menor para entregar drogas na cidade, mas só conseguiu apreendê-lo depois que o mesmo caiu numa blitz de trânsito. Uma revista na moto da marca Honda Broiz 150 revelou que a mesma estava abastecida com 20 papelotes de cocaína pura. O menor foi identificado e apresentado na delegacia especializada por uma guarnição da Polícia Militar. A Polícia Militar fez a diligência até a casa desse menor e conseguiu prendê-lo. Ele é um dos maiores entregadores de drogas de Parintins. O Conselho Tutelar está preocupado com o envolvimento de menores com o tráfico e o crime em Parintins. Os conselheiros disseram que, em média, o órgão recebe de 4 a 6 casos por semana. No interior, a situação também é crítica. A droga vem causando sérios transtornos nas comunidades rurais, principalmente nas mais próximas do centro urbano. No final do ano passado, os delegados Bruno Fraga, titular da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, e o delegado adjunto Reinaldo Filgueira, informados do avanço da droga na zona rural, realizaram várias palestras aos comunitários. Quatro pessoas foram presas, hoje também por tráfico de drogas, aqui em Manaus. Um deles já havia sido liberado há 20 dias pela Justiça. Mais informações com o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Olá, Marcela. A polícia chegou até os quatro presos após uma denúncia anônima em uma casa no bairro de São Jorge. Com eles foram apreendidos quase um quilo de cocaína, duas pistolas, 320 reais em dinheiro e um cheque de 4.420 reais. Dentre os presos está Fábio Queiroz Ferreira, de 34 anos. Ele é um traficante conhecido como Olho de Boneca e supostamente pertence à facção criminosa FDN. Além dele, foram presos também a esposa, que está grávida, a sogra e também um homem que supostamente tomava conta da droga. Fábio foi liberado pela Justiça há 20 dias para responder em liberdade pelos crimes do mesmo tipo. E por isso ele estava com uma tornozeleira. Mas hoje, ele e as outras três pessoas deverão ser encaminhadas para a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. E o Batalhão Ambiental apreendeu 35 metros cúbicos de madeira ilegal em duas ações. A primeira foi na BR-174 ontem à noite. A carga estava em um caminhão e o motorista acabou detido. A segunda apreensão foi na madrugada de hoje, na estrada da Ponta Negra. A madeira transportada também estava sem a documentação e o motorista foi levado para a delegacia. Eles vão responder em liberdade por crime ambiental. A seguir, mulher morre atropelada na zona leste da capital. E mais horas depois, outro acidente. Deixa duas pessoas feridas também na zona leste de Manaus. Nós voltamos já.